Eu sou o amor, eu sou a paz, eu sou a sol, eu sou a paz Eu sou o amor, a paz, a flor que traz mais cor aos quintais O valor dos finais, eu sou o criador, eu sou o eficaz Eu sou o vigor, do sabor dos vegetais, eu sou galho, folha, tronco, raiz Sou falha, mil escolhas, portanto eu sou feliz, eu sou o suficientemente bom Eu sou contente, sorridente, contente com o que a vida oferece Eu sou quem agradece e cresce, eu sou a graça que desce Eu sou a prece sem pressa, sempre eu sou a hora Eu sou real, boreal, eu sou a aurora Eu sou a fauna e a flora, a calma que aflora, a alma que mora Aqui dentro e lá fora, a palma que comemora Eu sou o amor, eu sou a paz, eu sou a sol, eu sou o cabal Eu sou o amor, eu sou a paz, eu sou a sol, eu sou o cabal Eu sou cantor rapaz, sou lutador com gás Sou produtor, ator, compositor, vocais Sou vencedor, escritor, professor, competidor, autor, diretor, editor e tudo mais Medito enquanto medito, eu sou aquilo que acredito Medito enquanto me edito, eu sou aquilo que acredito Eu sou o irmão, eu sou o perdão Eu sou tudo aquilo que é de bom Eu sou a gratidão, eu sou a união Eu sou tudo aquilo que é de bom Eu sou o som, eu sou o dom Eu sou tudo aquilo que é de bom Eu sou o compaixão, eu sou a imensidão Eu sou o... Eu sou grande o bastante pra saber que eu sou só uma poeira Uma poeira Passando pela peneira que se expande nesse instante Pra viver de uma maneira mais maneira Tranquila e verdadeira Eu sou um somador que flui Entre erros, acertos, consertos, eu Eu sou a soma do que fui Entre erros, acertos, consertos, eu Eu sou um somador que flui Entre erros, acertos, consertos, eu Eu sou a soma do que fui Entre erros, acertos, consertos, eu Eu sou a fauna e a flora A calma que aflora A alma que mora Aqui dentro e lá fora A palma que comemora Palma que comemora Eu sou o Deus Aqui e agora Eu sou o amor Eu sou a paz Eu sou, eu sou Eu sou capaz Eu sou o amor Eu sou a paz Eu sou, eu sou Eu sou capaz E agora? Eu sou a palma e a flora, a calma que aflora A alma que mora aqui dentro e lá fora A palma que comemora, a alma que comemora Eu sou Deus, aqui e agora A alma que mora aqui dentro e lá fora